Máximo Clube Vamos lá então, vamos curtir e vamos ver a história a seguir Terceiro oficial Os outros tripulantes Kane Lambert Parker Brett Ash E o capitão Dallas Estão mortos A carga e a nave foram destruídas Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas Com um pouco de sorte, a rede vai me captar Aqui é Ripley A última sobrevivente da Nostromo Desligando Ripley Eu sou Samuels Trabalho para a companhia É sobre sua mãe Talvez a tenhamos encontrado, Amanda Uma nave comercial A Anesidora Recuperou o que acreditamos ser A caixa preta da Nostromo Molde Zeta ridícula O que contém nela? Não sabemos A caixa preta foi levada à estação Sebastopol Bem O material é de nossa propriedade Então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região É uma instalação portuária administrada Eu sei o que é O transporte já foi providenciado Há uma nave de correio chamada Torrens Indo para lá em dois dias Nós vamos viajar para a estação Nós? Eu e minha outra executiva E você, se estiver disposta Olha, Ripley Quando esse trabalho chegou à minha mesa Eu li a história do caso Eu sei Por que você está trabalhando na região em que ela desapareceu Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens Caso queira vir junto Talvez Sua busca Possa chegar ao fim Já está gravando na região em que ela desapareceu Belezinha, aqui é a nossa primeira parte jogável aqui do jogo Vocês já percebem que o gráfico tá muito bonito, tá excelente Vimos também que a dublagem está maravilhosa, né, meu? Fizeram um grande trabalho aí, a Creative Assembly junto com a Sega Tá muito foda mesmo, Alien Isolation Vocês estão de parabéns E é um estilo assim que lembra muito até Muita gente fez comparações aí na internet Eu não concordo com as comparações Mas teve gente que fez aí falando que o Alien Isolation é um Outlast melhorado, né Tipo, um Outlast melhor Os dois tem um gênero parecido, mas são histórias diferentes E claro que a Creative Assembly é uma empresa muito maior que a da Outlast E tem muitos mais recursos, né Tanto é que a gente vê pelos Total War e tal Vocês viram que a Ripley é a nossa personagem aqui A gente é uma mulher, né, a mesma personagem do filme E percebemos ali, né, no começo, antes de dar aquela cutscene Que todo mundo morreu, só sobrou ela Aquela ali é como se fosse um chamado dela, uma mensagem dela Depois do acontecido aqui, né Então, vamos lá então iniciar a sessão aqui Vamos deixar o atualizado A gente tem que explorar as torres Vamos lá então O gráfico tá muito legal, cara É um gráfico agradável Não vou dizer que é perfeito, real Não vou falar bem, né Porque tem gente que critica, fala que eu falo muito bem no jogo Mas, pô A gente tem que observar o trabalho que os caras tiveram aí O que é isso aqui? Isso aqui parece mais um chuveiro? Olha só, foi aí, é um chuveiro mesmo Não vai aí tirar aquela asa, né, meu Tirar aquele sebo De tanto trabalho aí da nave Ficou muito legal os detalhes aqui da nave As texturas Coloque 1080 aí pra curtir bastante o gráfico do jogo Vamos pesquisar aqui, ó Temos um sensor Uma sucata e uma bateria E o legal é que o menu, né A interface é meio old school, né Porque o filme é antigo, né Então ele usa mais ou menos parecida Belezinha, a gente se vestiu Agora sim, né Não tem mais os fapeiros aí de De madrugada pra olhar a minha Ripley aqui Vamos acessar o terminal pra ver o que é Tá legal até o sistema do computador Pastas pessoal, senti saudades Tá, deixa eu selecionar aqui de novo Eu vou olhar meio que por cima aqui Pra não se perder Pra gente Prestar atenção aí nos Na história, né Então tá, é só uma Uma mensagem aí comum A gente ainda não pode correr aqui Isso aqui é bem um prólogo mesmo Pro cara aprender a jogar E a se acostumar aqui com A mecânica do jogo Percebem também que eu não tenho Nenhum mapinha me indicando Onde eu tenho que ir Não tenho nenhum lugar marcado Eu tenho que descobrir os lugares Se eu apertar Tab Eu posso Ver o mapa Aí o mapa tem a marcação Tem que falar com o Taylor E depois com o Samuels Vamos falar com o Samuels Que é pra cá Deve ser esse cara aí Ah, Ridley Samuels Você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto Quanto o resto de vocês Estava inspecionando as instalações da Torres Uma nave bem conservada Percebi que é um modelo muito parecido com Anostromo Sim, classe M Um modelo mais novo Mas com especificações parecidas Trabalhei com engenharia em naves como essa Claro A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente Dormir muito deve ser uma punição pra ela Não a vi Vou ver como ela está Beleza Vamos lá falar com a Taylor agora Acho que é uma mulher, né? É que eu não me lembro também do filme, galera É muito antigo esse filme, o Alien Assisti faz muito tempo, então Me lembro muito vagamente Mas sei que tem muita coisa similar com o filme aqui E tem gente dizendo que esse jogo Em alguns aspectos Foi até melhor que o filme, cara Então vamos ver Se isso é verdade nesse detonado Taylor, bom dia Replay certamente não é bom E também tenho dúvida se ainda é dia Desculpe Estou um lixo Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente Você se acostuma Não faço longas caminhadas com frequência A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café Estou surpresa que a Weyland e o Tani Tenham mandado o departamento jurídico A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa É importante a gente descobrir o que aconteceu Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo Vou ficar bem com meus superiores Desculpe Desculpe Eu aceitei isso aqui Consegui ela A gente já vai para o lugar que tem que ir Uma coisa que eu não gostei Aqui que eu reparei agora As dublagens estão meio baixas As vozes Só isso Por enquanto Bom, tem que esperar o cara O Samuels Espero que tenham tido uma viagem tranquila Tá toque Até que está bem para um velho classe M, capitão Ela era só sucata quando a comprei Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la Ela se paga agora Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado Federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele Bom, vamos fazer isso Não se preocupe, senhora Taylor Rotina, dentro e fora Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado Vetor de aproximação fechado Prepare a comunicação para eu dizer oi Canal aberto, capitão Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores Eles vão pegar os documentos Documentos de instrução, hein? Conseguimos vê-la? Mude para os monitores Estação Sevastopol Estação Sevastopol Temos danos? Parece danificada Digite 74, angulação fechada Parece que a Baía da Dock está destruída Não posso levar a Torrens até lá Aqui é a nave comercial Torrens Vinda de St. Clair Registro MSV 7760 Chamando controle de tráfico de Sevastopol Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Utani Vocês estão com a caixa preta da Nostromo Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo Câmbio Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torrens Pode repetir Desculpa, a Baía de Traste Peça ajuda Torrens Temos uma citação Estão tentando controlar Onde? Parece que a comunicação está danificada Coloquei um rádio-transmissor no traje de Samuels para manter contato Posso manter a Torrens em posição por 24 horas Contrataremos antes disso Boa viagem Prepare-se Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço É a única opção E é perfeitamente seguro se fazer o que eu mandar Desmissibilizou Droga Estou odiando isso Me acompanhe, Taylor Você também, Samuels Afirmativo O que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Ripley Você está indo bem Te... Vamos lá Vamos lá Vamos, Ripley Aguente aí Algo 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 A CIDADE NO BRASIL Então tá, a gente não sabe o que aconteceu com o Samuels nem com a Taylor, né cara, eles simplesmente sumiram do espaço, vimos aí pelo menos os ruídos do Alien, ele já tava lá na estação e certamente entrou aqui na nave Então o bagulho vai ficar frenético aí, vai ser desespero, cês tão vendo que sou uma mulher, né cara, uma mulher aqui no jogo e é muito indefesa, a gente não tem nenhum item também Ah, isso aqui é pra salvar o game, ó, mas eu não vou salvar ainda não, tá muito cedo pra salvar Eita, boa Opa, beleza, tá muito legal aí o detalhe do fogo, tô curtindo aí Tá, vamos olhar aqui o nosso objetivo Acho que deve ter alguma saída por aqui, ó, tem Será que o Alien entra nessas tubulações, cara, é a minha dúvida agora, será que ele consegue entrar? Que na hora que eu tiver que fugir dele vai ser foda, cara Tá, a gente conseguiu passar pelo outro lado Olha os sons, galera, os sons tão muito legais do jogo, hein Vamos acessar aqui esse terminal Vamos ver se a gente tem alguma informação Compartilhado, desativação, equipe de engenharia Rapazes e moças A Sevastopol tá sendo desativada Aí ele fala aí o porquê, né A gente pode até descer aqui E foi o chefe que mandou, ó Tá Só tem essa informação sobre a Sevastopol ser desativada Vamos dar uma olhada aqui no... Ó, aqui tem coisa, ó Sempre bom dar uma olhada no cenário aí pra ver se a gente encontra algum item, hein Que pode ser... Nesse jogo em que a gente pode craftar, né Fazer itens Vai ser muito útil mais pra frente Que droga Bom, eu nem tomei susto ali porque eu sabia que ia dar merda, cara Eu sabia que ia cair, cara Tava muito, muito tranquilo Tá, a gente pegou... Um Flare R pra ativar Ah, isso aqui é legal, ó Pode olhar no escuro aqui Só que ao contrário de alguns games O Alien não deve ter medo de Flare, né Então não vai adiantar Vai ser até pior usar um Flare Nesse jogo Então o cara vai ficar no escuro mesmo Por um bom tempo Até sacar aí o jogo Tô olhando aqui tudo, ver se encontra alguma coisa Pelo visto tem que subir ali, mas Vou seguir reto aqui antes Peguei duas paradas aí que pode ser importante Beleza, a gente pode tocar o Flare também, não precisa ficar com ele obrigatoriamente na mão Só que se a gente tocar a gente não consegue pegar ele de volta Então Se tocar Tem que tocar numa hora certa, hein E pelo visto dura bastante o Flare, né Então Pode ser uma opção pra gente no escuro Além da Lanterna Cata Ligar o rádio que eu não quero fazer barulho Não quero fazer barulho A gente tá aqui Encerrado numa nave com pessoas morrendo com um monstro a bordo aí, é difícil Olha só Ela falou bem baixinho Tem alguém aqui Tipo, o que eu falei da dublagem Na cutscene ela tá excelente Tipo O som tá bem equilibrado com os efeitos sonoros da dublagem Só que dentro do jogo tá muito baixa, cara E olha que nesse vídeo que vocês vão tá assistindo aí vai tá editado, então Nas horas que for falado aí talvez eu tenha aumentado já no próprio editor Tá, o que que isso aqui? Isso aqui seria um computador, deve ser um negócio pra gente acessar A gente tem aqui um gerador Vamos lá então Ó Acionei o primeiro botão Segundo Terceiro É Vamos ligar a luz né cara Sem luz não dá né cara Não quero viver na era medieval aqui Vamos dar o terminal aqui Mudamos o nosso esconderijo Mudei de lugar Ó, tem um código ali ó, 0340 Então é importante a gente dar uma olhada aí na Nas mensagens que tem aqui nos computadores Pra gente poder Prestar atenção Então tá Vamos dar um save aqui já Vocês me desculpem aí se tiver miados de gato O meu gato tá incomodando aqui hoje Eita que porra é essa? Que porra é essa? Ah tá Ah tá, eles entraram assim, sumiram bem rápido A porta já se fechou essa puta porta Porra Tá, por aqui é por onde eu vim né Ó, aqui tem um bagulho verde aqui, deve ser item Uma cápsula detonadora e sucatas O que que é essa porta aqui? Ah, aqui ó, aqui que é o código Só que eu não me lembro do código Que beleza, tem que ir lá ver de novo Eu achei que eu não ia usar esse código agora né Então eu nem fiz questão de gravar Mas eu vou começar a anotar aqui os códigos que eu for pegar então Vamos olhar o código aqui de novo É... opa porra, apertei Q Eu achei meio ruim aqui os botões só Pra acessar as coisas aqui, é meio esquisito O cara tem que acostumar É 0340, beleza Deve ser ali que usa esse código 0340 Agora eu não sei se esse código é randomizado tá Então eu não sei se você for jogar aí Não sei se vai ser o mesmo código Tá Opa, já fiz merda ó Pera aí, vamos de novo É 0340 Ae Pegamos medkit Sucatas E tudo que é de bom né cara Se eu apertar aqui eu posso acessar tipo um inventário Que é para abrir o menu radial e selecione o item Q Item Q Ah, eu posso criar um item, é isso? Na verdade eu tenho um progresso Cada item precisa de tanto tipo de coisa Então ainda não tá completo, tá Digamos 35% 40% do bagulho E a gente já perdeu um pouco de vida Pra aquela hora da Cadicine né Que a gente caiu lá da Da madeira lá Aquela potezinha que ela fez de madeira Então a gente já perdeu um pouco ali Eita porra, que escuridão do capeta Ó Metanol, sucata Tem que ficar esperto aí e atento hein Eu tô tranquilo aqui por enquanto porque eu sei que o alien não tá aqui Então eu tô tranquilo aqui Vamos dar uma olhada nessa porta aqui Porta trancada Exatamente a gente vai ter que usar um maçarico, alguma coisa aí pra Uma solda né, pra abrir o bagulho aí Só que Porque A gente ainda não tem essa ferramenta Strange will be shot Sevastopol Eita que porra é essa Tô aqui Tô bem aqui Velém Ué Tô colocando a gente em quarentena cara Olha só que viagem São uns filha da puta né velho Ah tá, tudo que faltava né Faltar luz Numa hora como essa Eita que pariu hein Isso aqui tá vermelhinha porque não dá pra abrir Deve ser por causa da energia A gente tem que achar o gerador Ó tem um gerador ali ó Sinalizador Se a gente já tá pegando o sinalizador é porque a gente vai passar por momentos escuros Então Vamos ficar atentos aí Vamos acionar aqui o gerador Ó lá, abriu a porta Ah já abriu a porta da esperança Sabia que era isso Isso aqui Isso aqui seria um game né Eu não sei se é uma TV Ou um fliperama Eu não tô entendendo ainda Acho que é fliperama né Porque aqui tem Tem aquelas mesas né Eu gosto desse tipo de jogo aqui cara É massa jogar com um amigo Ou com a sua namorada Ou com a sua família Esse joguinho aqui é muito louco Então se você for no fliperama Não perca seu Sua chance de... Sua oportunidade de conhecer esse jogo Eita Eu vou dar uma olhada aqui primeiro Vou dar uma pequena olhada aqui nas coisas 15 sucatas 15 sucatas Ó maravilha E aqui temos Um rádio Julia Jones Atualização do dia Depois de inúmeras demandas O delegado federal Weitz Convocou uma assembleia pública Para lidar com os rumores Que circulam em Sevastopol Porém em vez de dar respostas O Weitz continuou sendo evasivo E após alguns minutos Ele e sua equipe Foram atacados por projéteis Lançados pela multidão furiosa Houve um disparo Depois pânico E agora o Weitz E o que restou da sua equipe Estão nos expulsando do terminal Parece que estamos por conta própria Hum... Maravilha, né? E aqui temos um terminal Um computador aqui Vamos ver se tem alguma informação aí Nossa, meu gato tá louco Ele tá correndo pelo quarto Ele tá mais... Ansioso E nervoso do que eu Aqui que tô jogando o Alien Isolation Fazer o quê? Vamos ver aí Puxando a tomada Beleza Uma mensagem da Harper ali A todos os funcionários Vão ver... Os federais estão investigando O que que é o Apollo Beleza Umas informações aí importantes Vamos salvar aqui também Passar nosso cartão Olhar pros lados Olhar pros lados, né meu? Sempre é muito importante Tá Só só aguarde Acho que a gente não pode salvar duas vezes no mesmo lugar não Tem um bagulho aqui Ventilação Tchau 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 Temos uma porta ali, uma porta trancada ali na frente e uma porta trancada também na frente. Então, só resta a gente ir pra cá, né? Vamos ver se tem algum item aqui, alguma coisa. Tem nada. Poxa, já tô começando a ficar tenso, cara. O agulho tá sinistro. Isso aqui é pra usar energia, né? O gerador, tá? Ah, como é bom ver a luz, cara. Ferramenta multi-use necessária. Ah, tem tipo um cadeado. Já precisava dessa ferramenta pra abrir essas portas aí. Olha, tem um cara morto ali. Ion necessário. Plasma necessário. Caralho, tem até a plasma no jogo, cara. Vocês me lembram do 1-3. O que é que é isso? Oh, filha de uma puta! É isso mesmo, tem que quebrar, meu. Não tá no SBT, então quebra essa televisão de uma vez, porque... Tem que tá no SBT pra gente curtir aqui. Ó, eu não vim aqui, ó. Fuck the Marshalls. O pessoal ainda conseguiu, né? Isso que é incrível, né, cara? O Ali acabou de entrar na nave. E o pessoal já pichou, já fez uma baderna aqui. Tá parecendo o Brasil essa porra aqui. Ó, tem uns lugares aqui, ó. Segura-se pra esconder, hein. Isso aqui não é bom, hein, cara. Não é bom ter essa parada aqui. E outra coisa. Certamente quando o Ali aparecer, aqui vai tá escuro, cara. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Aí que o bicho pega, rapaz. Ah, parece que o cara aí matou um bêbado. A gente vai ter que investigar, pelo visto. E ele deve tá por aqui, né? Não deve tá longe, não. Por que isso aqui? Um bê? Deve ser algum sinal. Só que falta ter revolucionários, dentro da nave. Por enquanto, nenhum sinal desse bêbado aí. Opa! Acho que a gente achou, hein. Tá, pelo que a gente viu, não foi o Ali que fez isso. Pelo menos isso, né. Foi uma pessoa real. E pessoa real não assusta. E aí E aí E aí E aí E aí É verdade Pegamos a ferramenta multiuso Olha só que maravilha E olha só a escuridão que fica Essa porra quando a luz pisca Tá parecendo uma rave Peguei aqui o cartão ID dele E temos aqui um rádio Então certo Eu quero fazer uma reclamação Pra Pra maior autoridade Certo Meu nome é Zachary Watson W-A-T-S-O-N Entendeu Minha reclamação é a seguinte Os malditos federais Essa é a minha reclamação Eles me trancaram aqui Os filhos da puta me trancaram aqui Desgraçados Isso tá errado, cara Eu vim pedir ajuda pra eles Aí, essa coisa tá funcionando Merda Eu só vim pedir ajuda Eles colocaram travas nas portas Davi, tipo, vai pedir É um quente e trava Eu só tava tentando abrir Caralho, agora que eu fui ver, né Olha o tamanho desse áudio, cara Pelo menos Ele sabe o que tá acontecendo, certo? Ele sabe o que tá acontecendo, certo? Ele sabe o que tá acontecendo, certo? Ele sabe saber E daí, se eu beber um pouco? Dane-se, hein, cara Pelo menos agora a gente consegue abrir as portas Na parte dele Ninguém sabe, cara Ninguém tinha a mínima ideia Alguma coisa na estação Quachetim Ninguém sabe o que é Por que os federais Não contaram pra gente? Eles só me trancaram aqui? Eu quero Eu quero fazer Opa, tá falhando Eu já disse isso, certo? 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 Eu... Tô morrendo de medo, cara Eu tô... É, tá frio Ninguém veio Eu tô congelando aqui Acho que essa porra nem funciona Acho que essa porra nem funciona Me lembrou muito Luiz Vinácio aí falando Vamos agora reproduzir essa Estado Raiz Pronunciei direito? Raiz? Olha Se você não vai nem me dizer o seu nome Vamos ficar um bom tempo aqui Eu só quero saber sobre o seu chefe Ele meteu pra ser uma bela encrenca Alguém tem que ser responsabilizado Eu vou me certificar de que alguém deixe a resposta privada Não Durão, é? Turner, desligue a fita Talvez nosso amigo aqui seja apenas imitou Beleza, né? Escutamos sons estranhos aí Inclusive de música Quando a gente entrou Uma música... Tenebrosa, né? Então... Quer dizer que a gente tá próximo do Alien Eu vou dar um save aqui E a gente vai continuar O detonado da próxima parte Então vocês já deixe seus comentários aí Se vocês estão gostando do jogo Se vocês estão gostando do vídeo E desse detonado aí de aliens on Leish Aqui no canal que promete ser muito louco, hein? A gente não viu o Alien ainda Mas certamente no próximo vídeo a gente vai ver ele E não vai ser legal quando ver ele Porque eu vou me cagar E vocês vão rir pra caralho E é isso que sempre acontece, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe clicar no gostei e favoritar Visite a MaximStory Deixe sua opinião Seu feedback É muito importante Um grande abraço E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau